E essa aqui é pra aqueles que dizem que os jogadores de futebol sentem tanto a derrota quanto os torcedores. Esse aqui é o Everaldo, atacante do América Mineiro. E há poucas horas atrás ele postou esses stories aí em um avião com sua esposa, sua filha. Postou aliás legendas dizendo que estava partindo de férias do Brasil para os Estados Unidos. Bora aí irmão, o campeonato brasileiro ainda não acabou e o América Mineiro vai jogar essa última rodada contra o Goiás. É isso mesmo rapaziada, o cara viajou antes da temporada acabar. E aí como vocês já sabem né, o América Mineiro foi um dos times rebaixados da Série A para a Série B no campeonato brasileiro. E como a gente pode observar o Everaldo está triste né, como todos os torcedores do América Mineiro estão. Tipo assim, resinhas à parte o cara pode fazer o que ele quiser da vida dele tá rapaziada. O Everaldo pode viajar, pode ser feliz, ele tem uma vida social. Mas sair de férias antes mesmo da temporada acabar, restando um jogo no campeonato. Mesmo que a equipe já não tenha mais pretensões no campeonato, é um pouco demais né.